E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos da Série B que nós temos aí nesse sabadão, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as análises então, viu? Começando aqui pelo jogo das 16h15, às 4h da tarde, o Confiança vai enfrentar o América Mineiro O América lutando pelo título, a Chapecoense venceu aí na rodada e ultrapassou o América, os dois tem a mesma quantidade de jogos agora o América tem mais um jogo aí pela frente e pode ultrapassar o time da Chape em busca do título da Série B do Campeonato Brasileiro o Confiança praticamente não briga mais por nada na competição, só está cumprindo tabela então acredito aí que para essa partida, apesar do América ter o desfoque do Anderson que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida mas eu acredito que o América seja favorito para vencer esse jogo, né? Mas o mercado exagerou na linha, colocou menos 0,5 no meu ponto de vista é o menos 0,25 a favor do América, então eu vou tentar buscar aí no live essa linha a favor do América Mineiro, beleza? No jogo do Havaí contra o Guarani, o Guarani continua com alguns desfalques, tem alguns retornos importantes mas as últimas duas partidas demonstraram muito como é o Guarani sem esses jogadores importantes perdeu do Vitória, né? Vitória pagando bem, é uma sugestão que eu trouxe aqui no canal perdeu para o Guarani, para o Cuiabá de goleada também então o Guarani vem para essa partida aí mais uma vez com desfalques e enfrenta o Havaí que ainda está em busca do título, né? É difícil, mas tem três jogos aí pela frente, esse é um deles então ainda vai em busca do título aí, ou de subir de fase aí, subir para a Série A do Campeonato Brasileiro o time do Havaí, então acredito que o Havaí vença essa partida nós temos o menos 0,75 a favor do Havaí então essa é minha sugestão de aposta, beleza? lá na 188bet, o menos 0,75 o Havaí está pagando 1,97 beleza? Então é isso, se você curtiu minhas análises, deixa nos comentários se você discorda de alguma coisa, deixa nos comentários também se ainda não tem conta na 188bet, o link está na descrição e se ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram, entra lá que é muito bom para você receber dicas de apostas ao vivo, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo